Quantas promessas Deus fez pra mim E tudo muito antes de eu existir Tantas coisas boas Ele planejou E em Suas palavras registrou Pra que eu venha saber e compreender Acreditar, confessar e nelas viver Ele é fiel para cumprir o que diz Pois não é homem pra que possa mentir Ele é Deus verdadeiro Todo firmamento está sob o Seu poder Por Sua palavra fez tudo acontecer Ela nunca falha, pois é eficaz Perfeita é o que diz o Senhor Sua palavra é perfeita Quero guardar Sua lei em meu coração Para eu não pecar contra o meu Senhor Pois ela ilumina meus pés pra certo andar E há os meus passos para prosperar Ele é fiel para cumprir o que diz Pois não é homem pra que possa mentir Ele é Deus verdadeiro Ele é Deus verdadeiro Ele é Deus verdadeiro Deus advertindo Deus bendigtou Sangam retos E alegro coração Refrigério pra limpar Cora e libertação Ele é fiel para cumprir o que diz Pois não é homem pra que possa mentir Ele é Deus verdadeiro Todo firmamento está sob o Seu poder Sua palavra fez tudo acontecer Ela nunca falha, pois é eficaz Perfeito é o que diz o Senhor Perfeito é o que diz Perfeito é o que diz Perfeito é o que diz o Senhor Ele é fiel para cumprir o que diz Pois não é homem pra que possa mentir Ele é Deus verdadeiro Todo firmamento está sob o Seu poder Sua palavra fez tudo acontecer Ela nunca falha, pois é eficaz Perfeito é o que diz o Senhor Perfeito é o que diz o Senhor Ele é Deus verdadeiro Ele é o que diz o Senhor